Olá, terracos alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu vou contar para vocês o que eu achei do filme X-Men Fênix Negra. E antes, conto para vocês o que eu achei de X-Men Fênix Negra que vai chegar nos cinemas aqui no Brasil no dia 6 de junho. Eu peço para que vocês se inscrevam no Guia Definitivo de Tudo e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Assim, todos vocês vão ajudar com o crescimento do Guia Definitivo de Tudo. Essa semana eu participei da cabine de imprensa da Fox para o filme X-Men Fênix Negra. E agora vou contar para vocês tudo o que eu achei desse filme que está chegando essa semana nos cinemas. O ano é 1992, os X-Men são considerados heróis nacionais e o professor Charles Xavier agora dispõem de contato direto com o presidente dos Estados Unidos. Quando uma missão espacial enfrenta problemas, o governo convoca a equipe mutante para ajudá-lo. Liderado por Mística, os X-Men partem rumo ao espaço em uma equipe composta por Fera, Jean Grey, Ciclop, Tempestade, Mercúrio e Noturno. Ao tentar resgatar o comandante da missão, Jean Grey fica presa num ônibus espacial e é atingida por uma poderosa força cósmica que acaba absorvida pelo seu corpo. Após ser resgatada e retornar à Terra, aos poucos ela percebe que há algo bem estranho dentro de si o que desperta lembranças de um passado sombrio e também o interesse de seres extraterrestres. X-Men Fênix Negra encerra o arco atual dos mutantes que começou em X-Men Primeira Classe. O filme tem o roteiro e a direção de Simon Kimber, que também é responsável por X-Men A Era de Apocalipse. Agora a grande personagem do filme é Jean Grey, interpretada pela atriz Sophie Turner, conhecida também por Sansa Stark de Game of Thrones. A atriz entrega uma excelente atuação, inclusive nos momentos em que a personagem faz algumas descobertas acerca de seu passado. Entretanto, eu acho que erraram em ter apresentado a personagem nos 10 minutos finais do filme X-Men A Era de Apocalipse. Para assim ser a grande protagonista desse novo filme dos X-Men. Eu digo isso porque não deu tempo do público se afeiçoar e chegar a se importar com o que vai acontecer com o Jean Grey agora nessa nova fase. Agora nesse novo filme eu fiquei com a impressão que tudo aconteceu rápido demais. Desde como o Jean Grey se torna Fênix Negra, passando pelas consequências de ter se tornado uma ameaça a todos, inclusive matando ou ferindo as pessoas ao seu redor. Até chegar ao ponto de sim, dominar os seus poderes e vencer um verdadeiro inimigo, que só serviu para tirar o peso das costas de Jean Grey, que iria se tornar uma nova vilã e a inimiga da sua equipe. A química entre os personagens de Scott Summers, o Ciclope, e Jean Grey não me convenceu. E assim eu mesmo digo para vocês quando vi a morte de uma importante personagem que nunca me agradou na sua escalação para a nova encarnação dessa personagem nos cinemas. O magneto do ator Michael Fassbender continua a mesma coisa de sempre. Começa neutro, se revolta e, volúvel como sempre, acaba ajudando os X-Men no terceiro ato a salvar o dia. Que saudade de vocês, Sir Ian McKellar. O ator James McAvoy continua excelente, Mostrando o Xavier orgulhoso de ter conseguido com que o mundo aceitasse e admirasse os mutantes X-Men. Orgulho esse que acaba o deixando cego com as coisas que precisariam de mais atenção de sua parte. Apesar de mostrar um Charles Xavier careca e com um ótimo físico, o que dá para entender uma vez que as filmagens se passaram próximo às gravações do filme Vidro, em que o ator interpretou a musculosa besta. A cena de ação com o personagem Mercúrio continua sendo muito empolgante. Porém o episódio é logo retirado de cena para não voltar mais para o longa. Eu gostei muito de ver que deram um espaço um pouco maior para os personagens como a Tempestade e o Noturno. Mas mesmo assim o espaço de tela desses dois é muito pequeno em comparação com os demais. As cenas em que Jim Gray usa os seus novos poderes são belíssimas. O que causa certa estranheza comparando com as cenas em que aparece a personagem Tempestade usando os seus poderes. A impressão que dá é que faltou dinheiro para poder caprichar nos efeitos dos raios da Tempestade. Por fim, como tudo acontece muito rápido nesse filme, entre Jim adquirir os novos poderes dominados e por fim vencer o inimigo, o filme não me deixou triste com a resolução da série. E sim pela falta de grandiosidade que a Fênix Negra merecia. Uma vez que esse é o último filme da equipe dos X-Men antes que eles entrem para o MCU da Marvel. Assim eu digo que vocês vão sim aos cinemas conferirem esse filme para verificar se vocês concordam com o que eu digo. Afinal, é somente a minha opinião sobre esse longa. Vão lá e tirem suas próprias conclusões. Aproveitem, se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, assine o nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueça de fazer um comentário nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho